Salve rapá, melhor conteúdo de funk você só encontra aqui no canal do MCBECD, certo? Se inscreve aí, dá um gostei e é nóis, tem... Ela temendo batidão, ela quer o meu carão, quer morar na minha mansão, meu posto de gasolina, todo dia no salão, pra fazer o seu cabelo, pra gastar o meu dinheiro, essa mina só quer shopping, só quer andar de marcão, e depois a manicure, pra fazer onde o pé unha da mão, mas quando o dinheiro acaba, ela primeiro abandona, alá, alá, essa mina é mercenária, alá, alá, Ela quer me derrotar, alá, alá, essa mina é mercenária, alá, alá, ela quer me derrotar, ela me ama, ela me ama, ela me ama, ela ama meu cordão, meu tremendo batidão, ela quer o meu carrão, quer morar na minha mansão, meu posto de gasolina, todo dia no salão, pra fazer o seu cabelo, pra gastar o meu dinheiro, essa mina só quer shopping, só quer andar de marcão, E depois a manicure, pra fazer onde o pé unha da mão, mas quando o dinheiro acaba, ela primeiro abandona, alá, alá, essa mina é mercenária, alá, alá, ela quer me derrotar, alá, alá, essa mina é mercenária, alá, alá, ela quer me derrotar, ela me ama, ela me ama, ela me ama, ela me ama, E não me ama, ela tá me ama, nome, eu pronto para você, dessa mina não valia nada, tu não quis acreditar, ai compadre, eu até te escutei, mas sabe como é que era, tinha que te dar uma onda, tinha que te dar uma onda, cheio de um milhão no bolso, ela pensou que tava passando batida, mas aí, eu vou criar copa pra tu ficar, vagabundo! Alá, alá, essa mina é mercenária Alá, alá, ela quer me derrotar Alá, alá, essa mina é mercenária Alá, alá, ela quer me derrotar Tá vendo aí, compadre? Eu falei pra você Que essa mina não valia nada Tu não quis acreditar? Aí, compadre, eu até te escutei Mas sabe como é que era, meu compadre? Tinha que te dar uma onda Cheio de milhão no bolso, meu compadre Ela pensou que tá passando batida, mas aí, ó Eu vou criar cópia pra me picar, vagabundo